E aí Mais um vídeo no neném gente Neném vestu Denys Kray Denys Kray Neném Vestu de Denys Denys Cabeça de Cachote Denys Cabeça de Cachote Denys de Ceptiba Ele é daqui mesmo pessoal O neném ainda continua Com duas vidas E o Denys só com uma Se o Denys perder Ele é recriminado E essa se torna A grande semifinal Se o Denys perder Caso o neném perca Vai ter mais outro jogo Dele Aí sim vai ser a semifinal E aí 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 Ele E aí E aí E aí E aí E aí Pô, isso aí, caralho, morro, porra. Tá morrido. Pô, isso aí. 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 Pô,